Então, se o Itacast entrevistar o estrangeiro do Rotary, que provavelmente virá pra Itapos... Super legal. Você chama a Laísa... Laísa! Yeah! Já que ela é a presidente da Casa da Amizade, ela vai ser maravilhosa aqui. Entendeu? Já encaixou. Você achou que eu ia deixar você passar em branco? Vou te pôr no fogo também. Amém! Venha junto se precisar, tá amiga? Porque agora eu tô de boa. Não, mas é de boa. Sim, agora é.